Mas eu não ensinei. Vamos pegar o 41 aqui. 41. Bora. 2 elevado a x menos 1. Menos 2 elevado a x. Mais 2 elevado a x mais 1. Igual a 24. Hum, caramba. Agora mudou, hein? Agora mudou. Agora o esquema é outro. Esse aqui não dá para eu resolver com o método de bases iguais e expoentes iguais. Por que não dá? Porque eu tenho somas aqui, né? Aqui eu só tenho um número. Aqui eu tenho somas. Tenho somas. E aí? Como que a gente faz? É outro caminho para a gente resolver. Mas a gente vai resolver. Bora lá. Como que eu resolvo esse exercício? Esse exercício eu observo o seguinte. Todos esses elementos. 2 elevado a x menos 1. Menos 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1. Todos esses elementos tem algo em comum. Que é o 2 elevado a x. Será que eu consigo deixar o 2 elevado a x em evidência? Consigo. Colocar o 2 elevado a x em evidência. Colocar um valor em evidência é forçar uma multiplicação. Ah, pá. Ó, ó, ó. 7 mais 21. Quanto que dá isso? 28, não é? Agora eu olho para esse 7 mais esse 21 e falo. Nossa, os dois são múltiplos de 7. Vou forçar uma multiplicação. Se eu pôr o 7 aqui de novo e o 21 aqui de novo, você concorda comigo que não vai dar mais 28? Por quê? Porque eu multipliquei por 7. Eu estou forçando uma multiplicação. Se eu forcei a multiplicação, eu tenho que vir dividindo pelo mesmo número. Que se não, vai dar ruim. Estava 7 vezes maior. Então agora eu tenho que vir dividindo por esse 7 para voltar a ser o valor que era. E aí vai ficar como? 7 vezes 7 dividido por 7, 1. 21 dividido por 7, 3. É igual a 28. Vê se não vai dar 28. 1 mais 3, 4. 4 vezes 7, 28. Então, colocar em evidência é forçar uma multiplicação. Se eu estou forçando uma multiplicação, eu tenho que vir dividindo. Certo? Então, ó. Estou forçando a multiplicação. Eu vou até fazer bem passo a passo. Forçando a multiplicação. Vou vir dividindo. Vou até pôr outra cor para você. Um azul. 2 elevado a x. Eu vou dividir por 2 elevado a x aqui. Eu forcei uma multiplicação por 2 elevado a x. Menos 2 elevado a x. Mais 2 elevado a x. Mais 1. Então aqui eu vou dividir por 2 elevado a x. Aqui eu vou dividir por 2 elevado a x. É igual a 24. Como eu forcei uma multiplicação, eu tenho que vir dividindo. Beleza. Vai ficar 2 elevado a x. vezes. Agora eu vou fazer essas divisões. Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base, que é 2. Mantém a base, que é 2. e subtrair os expoentes. Qual que é o expoente? x menos 1. Menos x. Subtrai o expoente de cima, que é x menos 1. Menos o de baixo, que é x. Então x menos 1 menos x. Corto esse com esse. Sobrou menos 1. 2x dividido por 2x. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x. 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 5 é 1. 7 dividido por 7 é 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Só que um está negativo, o outro está positivo. Sinal de diferentes vai dar negativo. Menos 1. Aqui, divisão de potência de mesma base. Mantenha a base. Mantenha a base. E subtrair os expoentes. O expoente x mais 1. Menos o expoente de baixo, que é x. Corto esse x com esse. Sobrou 1 positivo. Tudo isso é igual a 24. Estou trabalhando a minha equação exponencial. Estou trabalhando. Consegui fazer um negócio bacana. Isolei o meu 2 elevado a x. Eu tinha ele em 3 elementos. Agora eu tenho um elemento só. E aqui, o que eu tenho? 2 elevado a menos 1. Menos 1 mais 2. São números. Números como qualquer outro. É só trabalhar esses números. Só trabalhar esses números. Vou enxergar um resultado qualquer. Pego esses números. Passo para baixo. Vai chegar aqui. Vou supor que fosse 10. Passo para cá dividindo. Divido 24 por 10. E eu tenho aqui. Igual a 2 elevado a x. Então é isso que eu vou fazer. Não tem mais tanta complicação. 2 elevado a x. Vezes. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Passo para baixo com o sinal de expoente trocado. Menos 1 mais 2 é igual a 24. 2 elevado a x vezes. Isso aqui é uma soma de frações. Que não tem o mesmo denominador. Se não tem o mesmo denominador, eu tenho que fazer o m, n, c. m, m, c vai dar 2. 2 elevado por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Aqui se não tem nada é 1. Aqui se não tem nada é 1. 2 elevado por 1 é 2. Vezes menos 1 é menos 2. 2 elevado por 1 é 2. Vezes 2 é 4. Calma que daqui a pouco eu repasso tudo para você. 4 é igual a 24. Vou repassar tudo que foi feito. Brr, 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 brr. Então, para você não bugar, você vai aí embaixo e aperta o botão de se inscrever. Está inscrito? Então, se inscreve. Certo? Se inscreve. Todo mundo aqui tem 2 elevado a x. Então, eu coloquei o 2 elevado a x em evidência. Beleza? Se eu coloco em evidência, eu estou forçando uma multiplicação. Se eu forço uma multiplicação, eu tenho que vir dividindo. Precisava mostrar isso para você? Eu sou obrigado a desenhar, a fazer desse jeito? Não. Eu poderia fazer de cabeça. 2 elevado a x menos 1 divide por 2 elevado a x. Dá tanto. 2 elevado a x dá tanto. Só que eu fiz assim para que fique evidente para você. Para que você enxergue. Para você que nunca viu um negócio desse, conseguir entender. Certo? Beleza. Show. Quando eu fiz essa divisão, ficou 2 elevado a x vezes. 2 elevado a menos 1, menos 1, mais 2 elevado a 1. Pelo amor de Deus. Já vamos acabar com a palhaçada agora. Eu sei que lá dentro do seu ser, existe um bichinho querendo fazer o seguinte. Corta esse 2 elevado a menos 1 com esse... Para. Não, para. Não, não, não. Vamos continuar amigos, né, mano? Se você corta esse 2 elevado a menos 1 com esse 2 aqui, a gente se torna inimigo. Para. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque 2 elevado a menos 1, não é que eu não diria negativo. Não é. Passo para baixo com o expoente positivo. Troco sinal do expoente, fica positivo. Isso aqui ficou 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Meio. 50 centavos, totalmente diferente, e 2 reais. Tem nada a ver. E nem negativo é. Então para com essa mania de cortar. Eu vou cortar. Eu não vou cortar nada. Você não vai cortar nada. Não vem inventar moda. Não tem que cortar nada. Ah, cortar o quê? Tem que cortar. Não tem nem negativo esse número. O expoente é negativo. O expoente ser negativo não quer dizer que o número é negativo. Tem nada a ver. Beleza. Passei para baixo, deixei em forma de fração. 1 sobre 2, menos 1, mais 2 sobre 1. Tudo isso aqui é fração. Para eu somar a fração, tem que ter o mesmo denominador. Mesmo camarada de baixo. Denominador de baixo. Tem o mesmo denominador? Não. O que é que é 2, 1, 1. Bom, se não tem o mesmo denominador, eu tenho que resolver essa fração de alguma forma. Uma das formas é o MMC. O MMC, ele encontra uma forma de deixar com o mesmo denominador. Eu não vou te dar uma aula de MMC agora. Está lá na nossa plataforma, no Matemática Zero. Lá na parte de Matemática Base. Certo? Então, uma das formas é o MMC. Onde ele deixa com o mesmo denominador. Mesmo cara de baixo. Show de bola. E aí eu tenho que vir dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Eu multiplico pelo de cima. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. Foi isso que eu fiz. E agora a gente vai continuar. Precisa tirar uma foto bonita e mostrar para a mãe. Ok? Postar lá no seu Stories. Essa aqui você vai postar. E marcar. E se não marcar, você não vai para o céu. 2 elevado a X. Vezes. 1 menos 2, mais 4. 1 menos 2, dá menos 1. Tem 1 real no banco. Banco me toma 2, eu fico devendo 1. Deposito mais 4. Fico com 3 positivo. Então, deu 3. 3. Sobre 2. Preciso pôr parênteses ou pôr x aqui? Não. Não preciso. Porque não tem mais soma nenhuma. Mas se eu quiser, eu posso colocar. É igual a 24. 2 elevado a X vezes... Esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. Vezes 3. É igual a 2 vezes 24, 48. 2 elevado a x é igual a 48. Esse 3 que está multiplicando do lado esquerdo, vem para baixo de 20. 2 elevado a x, quanto que é 48 dividido por 3? 16. 16, 32, 48. Show de bola! Olha que coisa linda, hein? Um bonito, hein? Um bonito. 2 elevado a x é igual a 16. Dá para deixar na base 2? Dá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. É 2 elevado a 4. Se eu estou afirmando que o meu lado esquerdo é igual ao lado direito e o meu lado esquerdo tem a mesma base que o meu lado direito, obrigatoriamente o meu lado esquerdo tem que ter o mesmo expoente que o meu lado direito. Ou seja, o meu x tem que ser igual a 4. Uma salva de palmas para você. Fantástico! Fantástico! Um exercício lindo! Lindo! Mas como eu falei no anterior, né? Eu preciso ter acesso às ferramentas. Eu preciso saber, por exemplo, colocar em evidência. Entender o que é pôr em evidência. Isso a gente chama de fatoração. Você precisa saber fatoração, senão você não consegue resolver. Você precisa saber frações. No MMC, senão você não consegue resolver. Você precisa saber o básico de equação. Passar para o outro lado multiplicando, passar para o outro lado dividindo, sem fazer caca. Você precisa saber potenciação. Porque esse cara com sinal, com expoente negativo, passa para baixo com expoente positivo. E não tem nada a ver com menos 2. Isso é 2 elevado a menos 1. Tem nada a ver com menos 2. Então, é um conjunto de ferramentas matemáticas que você precisa para chegar na equação exponencial. Certo? Será que eu acertei? Esse aqui é o 41. Será que eu acertei? Deixa eu ver. 41. 41. Meu, sem vocês eu jamais... Diz que ele dá. 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 Tantantantã. 4. Essa é a resposta. Tá certinho. Graças a Deus. Graças a Deus.